Bom dia para o São Beto S Voltei A máquina mortinha Isso é falta de respeito fazer isso Será isso é falta de respeito? Davi matou a golinha E eu Acabei com o império Com a peteca Os papangus Os papangus que tinha aqui Em São Beto Os cabangus que só queria saber Seu bolso, seu dinheiro, sua ganância Não queria saber da população que se obetece Essa é a verdade meu povo Isso é falta de respeito Será que você vai botar na época Não a vossa excelência, presidente da câmara Bença, vou lá pedir a benção a vossa excelência Que agora arrumei o pai que eu não tinha Bença E outra vossa excelência, eu botei a vossa excelência na época também Porque eu sou falta de respeito Que o povo aqui, que o vereador Porque quando a gente está aqui, você não pode ligar microfone de ninguém não Tá certo? Ninguém pode fazer isso Principalmente vossa excelência Sabe por que o senhor faz isso, vossa excelência? Porque o senhor quer ser prefeito Junto com os Almeida Quer que eu vote em vocês? Quer que eu vote no grupo Almeida? Esse dedo aqui Esse dedo aqui Entendem como é? Eu não melo em muitas coisas não, meu amigo Eu não melo em muitas coisas não Aqui eu defendo Homem Que defende pobre Por causa da qualidade Desse Almeida aí Eu não defendo não Que só quer saber do seu imbigo Que ele não gosta de pobre Não quer gerar emprego para sobretudo O coronel Saruê Mas o cara vai ter que trabalhar Porque eu trabalhava lá Saia com a minha motinha véia Tá certo? Ganhar um salário mínimo Servir de escravo Para vocês Por que eu ia servir de escravo? Porque eu não tinha trabalho para fazer Como é que eu ia surgir até a minha família? E cala a boca, viu? Não tinha que desistir meu filho Eu ia roubar, era Hoje Quem me paga meu salário, vossa excelência Não é Zé de Almeida não, viu? Quem paga meu salário não é Débora Não é o Óstio Não é Alexandre Batec É o prefeito atual que eu voto Mas não sou o lambota dele Nem sou o lambota de Zé de Almeida Nem de Débora nenhum Porque se eu pegar dinheiro Desse coronel Saruê aí Eu tenho que estar lambendo as botas dele E tem que defender As coisas erradas do nosso município Você acha, meu povo, se abetece? Que eu vou votar no cara Que pegou aqui Nós tínhamos cirurgia no hospital Junto com sua filha Tirou as cirurgias das grávidas Hoje nós vemos Nessa desgraça aí Falta de coisa aí Por causa de vocês mesmo Desse grupo político Que só pensa no Ou você pensa Que rico Precisa de um pediatra aqui Pelos filhos precisa não Porque tem dinheiro Para pagar um pediatra aqui Ele não vem para cá não Rico não vem aqui não, viu? Passei oito anos Sem um mestre especial De nós aqui Oito anos Sem ter um pediatra Genecologista E nós temos tudo E vocês querem o que mais? Lambemota? E outra? Esses cabinhos que lhe apoiam aí Coronel Saruê É para lhe roubar Porque se você fosse pobre Você não presteava para nada Para ninguém aqui Você tem dinheiro E eu tenho dignidade Venha Pega Seus cocôs de galinha Que você tem aí Seu dinheiro todo Vem dar eu Para ver se eu voto em vocês Por que eu não voto em vocês? Porque você não respeita Os pobres do seu Beto do Una Aquele pessoal que precisa Eu quero ver você agora Coração velha Meu sonho vai se realizar Eu quero ver você Bilionário Que o Lambemota aqui E seu Beto Leve-lhe babando para lhe roubar Diz que você é o segundo Mais rico em Pernambuco Mas seu dinheiro para mim Só faz feder É que nesse rio aí O Rio Una Só faz feder Não serve para mim para nada Nunca prestei de você Para culpar ele Teu nenhum Nunca prestei de uma máquina sua Nem nada Por que? Porque se eu precisar Eu tenho que estar Lambando suas botas Seu chulé Aqui é um homem porra Aqui eu não vejo Cacinha não Aqui eu vejo cueca Entendeu? É cueca máquina É cueca E outro Se quiser me matar Manda bala Quem tem a merda é gato Agora aqui Quando eu subo aqui É para defender pobre Quando eu subo aqui É para defender aqueles Que vocês humilharam Massacraram Eu trabalho na Gateta de Almeida Ganhava um salário mínimo Tinha que todo dia Pegar uma boinha fria Botar nas costas Botar uma motinha véia Para ganhar um salário mínimo Aí quando eu gasto Quando Botar gasolina Do meu bolso Um mês Andando com uma moto véia E a moto Só usa gasolina Não tem um pneu Não tem uma tração E você Zé do banco Cola nessa arruia No que me deu Um litro de gasolina Nem a eu Nem a seus empregados Acabou que tem 2 mil trabalhador Pega seu dinheiro Para agachar com política Com safadeza Pega seu dinheiro Zé do banco Cola nessa arruia Gaste com seu trabalhador Que diz que ia Seu velho Seu trabalhador De fecha básica A eles A todos eles Deu um litro de gasolina Para ele trabalhar Para ele enricar Que eu Era um iado Rapaz Quando chegava aqui Dizia assim Ou tu faz isso aí Ou tu sai Que tem 100 para entrar Quando tu sair E eu tenho que aguentar Esse safuro Os trabalhadores Que trabalham na caneta Com o senhor Volta no senhor Agora os trabalhadores Que vive No lobo É pau E meu sonho Vai se realizar Eu quero ver você agora Coronel Saruí Para mim é um coitadinho Quem já viu Um coitado Que nem um vereador Que não tem nada Na vida A não ser Um filho Um cachorro E um gato E uma moto velha Brigado cara a cara Um bilionado de São Bento Eu Fega E bota Eu não ensalava O senhor Pode dizer na sua cara Tire seus capangas Bota tudo na sua sala Pode dizer na sua cara Máquina Pode ver se você é mais que eu Eu e o senhor sozinho Pode dizer na sua cara Quem é você de verdade Você veva aí Me processando Junto com a sua filha Querer tomar meu mandato Porque eu não defendo Sua safadeza Junto com a sua filha Eu não defendo as coisas erradas Médio que você tirou aqui Cirurgia que você tirou aqui A água Que era do grujão Que vinha Com os povos da UNE E eu vi cabalho Votando os pessoas De uma raça Que nem vocês Pessoal que não tem coração Gente ruim Só que pensa no seu bolso Em ganância E eu ainda vejo O pobre defendendo Uma misera dessa Tenha vergonha pobre O pobre é para defender pobre O pobre não é para defender rico não Aí o cabo disse Irnaldo Vota no rico Que o rico tem dinheiro Se os caras Não pecam que dê sombra E que não tem espinho E o mandacaro Não tem sombra não Pegar um pano Macaro grande Manda caro só Não escorra pertinho Mas tem sombra Entendê-se E vocês vão pagar Viu Para dizer que vocês vão Tomar conta da cidade novamente Querendo fazer graça Mentira para o povo Volta de mentiroso Raça miserável Que não presta Que eu diga a verdade Viu Eu tenho cor a dizer Irnaldo Tu tem Defender rico Manda quem tem dinheiro Não obedece quem tem juízo Nem quer dinheiro Nem tem juízo O juízo meu é muito pouco Não é um juízo que eu defendo pobre Tu me interessa máquina Zé do banco Jamais eu vou ter seu lamba chulé Seu lamba bota Seu não E nem ninguém Na minha cidade E hoje eu voto de Batité Viu Voto porque trouxe Métrica Para a nossa cidade Para os pobres É um cabra que Luta pelos pobres Um cabra Ganhou a campanha liso Eu não vou ter nele não Eu vou ter nenhum O Oscar D E eu sempre disse aqui Ao povo sobreter Se a mudança Era o Oscar D Sempre admirei o Oscar Nunca falei mal dele Ao contrário Porque derrotou muita gente E o povo foi falso com ele também Que nem foram muitos Agora meu voto é digno Meu voto não é comprado não Aí o presidente da câmara aqui Inventou uma ética Para botar uma ética Dois meses sem falar Eu fui três Mas você não calou minha boca não Vossa Excelência E quem votou nele contra Quem votou nele contra Eu Foi nosso amigo Léo Neide do hospital E Pátio Féria Votou contra eu Para defender um cabra desse Que viva o menino Ao nosso povo Agora eu botei ele na ética Viu Eu quero ver como vocês vão votar Na ética dele agora Porque eu fiz isso E aí Isso é falta de respeito Com o povo rapaz Isso é perseguição política Que eu tinha vergonha Hoje eu não confio Nem na roupa que eu visto Maldito do homem Que confia no outro Isso é bíblico E tem gente que só é a seu pé Tem gente que não quer saber não Que está passando bem não Tem gente que não quer morrer Não quer saber do vizinho Sou vereador De 1940 votos Quem me botou aí Não foi Batitense É de Almeida Debra Nem Washington Quem me botou foi a população Não foi juiz Não foi promotor não Quem me botou foi o povo E pergunta aí Esse cara que botou meu aí De 1950 votos Você deu um real a ele Se eu fui medir na casa dele Que nem ponta a porta Eu faço mais Outra Vossa Excelência Para dar em você Vossa Excelência Coitadinho da Câmara Presidente da Câmara Você está aí na Câmara Porque o prefeito Porque Zé do Banco Mandou Botar em você E todo mundo sabe aqui Você ganha 20 mil Mais do que o prefeito da cidade E ainda O empresário Banca você com tudo E para dar em você Na urna Coitadinho Eu boto meu filho Para dar em você Tem um Henrique ali Vou botar ele Para dar em você Eu não vou nem me candidatar Vou botar meu filho Para dar uma pisa Com seu rio de dinheiro E que você só apoia Quem não presta Você só pensa em você Vossa Excelência Presidente da Câmara Você aqui é capaz De matar um aqui Que Deus me livre Para você estar lá em cima Eu vejo aqui Os outros vereadores aqui Tudo debaixo dos seus pés E você só crescendo Ganhando rio de dinheiro E aí conversando besteira Agora eu lhe botei você na ética Agora eu quero ver Meus amigos Que vocês vão ter a capacidade De fazer o que vocês fizeram comigo Com ele Porque ele desligou O microfone da gente aqui Que quer ser o maioral Sem ser nada Eu quero ver Léo Você votar agora Junto com Neide E Padre Fera Eu quero ver se vocês vão dar As sensações que eu falei Vão dar a ele Aí eu quero ver Que você faça isso Porque ninguém é melhor Que ninguém aqui Nós somos todos iguais Eu não tenho aqui Inveja de ninguém E nem tenho maldade com ninguém Só que eu tenho que dizer Aqui na cara de vocês Sem para admirar vocês Sem para admirar vocês Principalmente nosso amigo Léo Aí Neide Que eu sempre fui assim Com os dois daqui Quando eles iam Eu ia junto com eles E eles fizessem comigo Por causa do Presidente da Câmara E foi dizer ainda Sabe o que? Que acompanhou Um advogado da Câmara O advogado da Câmara Quem contratou O advogado da Câmara É o presidente da Câmara Não é nós não Ou você acha que o advogado Vai dizer que o presidente Está errado Para ele não Eu tenho aqui Três otário que me banca Um é Zé de Almeida Outro é Débora Outro é esse coitado aqui Que me banca Sabe o que me banca? Quer comprar meu povo Mas o povo não se vê não Você está pensando que todo mundo Você vai ganhar a campanha Com mentira e safadeza Com esmola E eu quero você Você na casa do povo Aqui ó Me ajude meu povo O segundo mais rico De Pernambuco Diz os baba O irmão Bota Ele é o segundo mais rico Eu quero ver você dizendo Ô ô ô Chega na casa do povo Meu filho Ô meu Deus Me ajude aí Para eu ganhar 14 mil Me ajude 14 mil Porque eu estou passando fome Meu sonho vai realizar E quando você perder Eu vou pegar Uma brauna aí Estar arrastando na minha moto Para mostrar aqui Que agora o povo mudou Ninguém vota mais Para o sacramento não Tenha peijão E quando você vai votar Meu povo Pegue Desse imbecis Pegue dele e vote contra Porque não digo que você votar Só que ele votando Você é Deus Agora eu Eu uso Cueco Eu não uso assim não E não sou lambibota Nem de Bateté Nem de Ocho Nem de Débora Nem de Zé de Almeida Nem para a Fonte Diga isso aqui E vota em Bateté Porque ele trabalha E defende os pobres Diferente de vocês E você só defende dinheiro E riqueza e poder E ganância E quem vota em você É da qualidade de vocês Tenha um bom dia Para o seu obter Deus abençoe cada um E seu amanhecer Amor Foi Zé de Almeida E Débora Que mandou me matar Porque é um dos dois E eu bato em frente Com eles aqui Se eu comecei a matar amanhã Lá o ministério aí E procuro saber Quem foi que mandou me matar Lá o ministério aí Lá o ministério aí Lá o ministério aí Lá o ministério aí